A famosa festa de Nossa Senhora Querupita começa neste final de semana. A igreja, que fica no bairro do Bixiga, em São Paulo, se prepara para receber os fiéis. E na cozinha a tarefa é bem grande. Para dar conta de tantas opções de pratos, mais de mil voluntários se revezam. As comidas são preparadas carinhosamente pelas mamas, que rezam, brincam e se divertem enquanto trabalham. Mãe bendita, a bênção, a bênção, pois minha querupita. A Mari Guinês já ajuda na festa há 20 anos. Hoje, com 81 anos de idade, ela diz que não para de fazer este trabalho voluntário por nada neste mundo. Enquanto eu tiver condições, eu virei aqui todo ano trabalhar com maior satisfação, maior orgulho. É muito legal e além de ser legal, a gente está trabalhando em prol de obras sociais. Porque a igreja tem muitas obras sociais, então a gente trabalha com muito prazer, porque sabe que está ajudando o próximo. E toda a renda arrecadada durante a festa vai para ajudar nas obras sociais da igreja. Aqui, além de experimentar muitas comidas típicas italianas, o público poderá se divertir com diversos shows e atrações. E claro, participar de todas as celebrações religiosas. É uma festa de Nossa Senhora, a quiropita. Se é uma festa que louva a mãe de Jesus, ele fica contente. É uma festa que se come, é uma festa que se diverte, é realmente uma festa alegre, é uma festa típica, é uma festa maravilhosa. Mas o nosso foco é Nossa Senhora. E ela não é um pretexto, não. Ela é a alma da festa, ela é a alma de cada um de nós. Ela está no espírito, ela é a nossa força. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão. Ave Maria e avante! Ave Maria e avante!